Meu tributo Tributo quer dizer reconhecimento por tudo quanto Ele tem feito Seja reconhecida E vocês cantarão comigo adeus Vou agradecer Por tudo que fizeste a mim Não merecedor Mas provaste O seu amor sem fim As vozes De um milhão de anos Não expressam a minha gratidão Tudo que sou Aleluia! E o que almejo ser Eu devo tudo a Ti Grande aí! Adeus! Seja glória Adeus! Seja glória Adeus! Seja glória Por tudo que fez por mim Por tudo que fez por tudo que fez por seu sangue Seja glória Seja glória Seja glória Seja glória Me glória Me glória Com seu sangue Com seu sangue Lavou-me Seja glória 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 E seja glória Seja glória E seja glória Teu poder levantou A Deus seja glória Para sempre, para sempre, amém Para sempre, amém